O Congresso UFBA, 70 anos, uma oportunidade para a gente discutir diversos temas. E um dos temas que eu gostaria de ver ser discutido na universidade é o ensino à distância. Como se encaixar, como promover, como expandir o ensino à distância na Universidade Federal da Bahia. Legenda por Sônia Ruberti